Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos de Maledite pra vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojasombrada.com.br. Combinado? Ainda tem algumas caixas zumbi disponíveis pra você. Não perca a sua, ok? Vamos, então, pro primeiro relato de Maledite de hoje, que é este daqui. A Maledite que quis a minha vida. Oiê, Ana! Vim contar o meu relato que tá mais pra história da minha vida. É uma moça que nos conta. Bom, não terá nomes e se tiver já estarão trocados. Bom, Ana, vai ser um pouco longo, pois vou ter que contar tudo do início pra que possam entender. Ana, eu era casada e amava muito o meu marido, que aqui vou chamar de ciclano. E nós ficamos casados por cinco anos. Enfrentamos a família dele pra ficarmos juntos. A mãe dele e a avó eram duas Maledites. Mas não é sobre elas esse relato. Bom, Ana, eu comecei a frequentar um ilê, onde conheci a Maledite Moore. Logo que cheguei, ela se mostrou uma amiga e tanto. Muitos me avisaram que ela era... Ah, não. Muitos me avisaram quem ela era. E eu, muito burra, não quis enxergar. Bom, nós nos aproximamos muito e eu acabei me apaixonando, entre aspas, assim, por ela. Sabe? Perdi da mente. Eu fazia qualquer coisa por ela. Eu contei pro ciclano e ele ficou muito triste. E ainda assim queria tentar me... Ah, não. Foi apaixonada mesmo. Ah, tá. Eu entendi que, tipo... É... Que era, tipo, como amizade. Mas acho que não, né? Aí eu contei pro ciclano e ele ficou muito triste. E ainda assim queria tentar me reconquistar. Então, eu acho que é apaixonada mesmo. Ah, nos casamos na religião e fomos viajar. Casou com o ciclano. É isso. Ah, tá. O casamento foi lindo e ela não foi no meu casamento. Disse que não queria atrapalhar o momento. Mas a minha viagem de lua de mel toda, ela me mandou mensagem. Tirando totalmente o meu foco. Quando voltamos, eu fiquei muito doente. Fiquei de cama. E a entidade masculina dela veio me ajudar. Ana, eu não vou dar nomes às entidades aqui por respeito. Ok. Com essa ajuda, eles se aproximaram e tudo foi bem. Nos tornamos amigos. Todos... Ajuda de quem? A entidade masculina? Ficou amigo da entidade masculina, é isso? E a entidade masculina dela veio me ajudar. Com essa ajuda, eles se aproximaram e tudo foi bem. Nos tornamos amigos, todos nós. Bem próximos. E íamos à casa dela e ela na nossa. Acho que não. Não é as entidades. É... Acho que ela e... Não sei quem. Não tô entendendo. Bom, éramos bem próximos. Íamos na casa dela, ela na nossa. Eu e o ciclano queríamos abrir uma adega e recorremos às entidades mesmo. Às entidades para nos ajudar. Para abençoar o local, conseguir muitos clientes. E isso aproximou muito o ciclano, acredito, da entidade feminina da Maledite. Eles estavam amigos, bem próximos. Para quem não gosta... É... Eles estavam, acho que, até muito próximos para quem não gosta um do outro. Devido aos fatos ocorridos lá anteriormente. Bom, pode parecer que não foi nada demais. Mas tudo tinha uma proporção grande de dor. Ana, eu e o ciclano nos desentendemos e nos separamos. Ele foi morar em outro bairro, bem longe. E a Maledite não gostou de eu ter terminado com ele. E meio que virou a cara para mim. Eu continuei com a minha vida e tive um grande desentendimento com a minha mãe. Nada estava dando certo na minha vida. Até do meu emprego eu saí. E eu não sei até hoje por que eu fiz isso. Por que eu saí do meu emprego? Eu ganhava muito bem. Eu estava estabilizada. Eu amava o que eu fazia. Passei a... Passei a usar entorpecentes e saía com muitas mulheres. No dia do desentendimento, eu fui tentar... No dia do desentendimento, eu acabei até tentando contra a minha vida. Só que aí o ciclano apareceu e me ajudou. Isso mesmo, Ana. Ele me salvou e me levou para a casa dele. No outro dia de manhã, ele recebeu uma ligação. Saiu para atender. E assim ele fazia toda manhã. Foi uns quatro dias fazendo isso. E eu disse para ele que eu já podia ir embora. Eu estava bem. Eu não queria atrapalhar a vida dele. Aí ele pediu para nós voltarmos. Daí, dei... Ah, não. Ele pediu para voltarmos. Para dar mais uma chance para nós. E, Ana, eu choro toda vez que eu lembro da nossa história. Porque dói muito. Eu, inclusive, já estou chorando. Ela fala aqui. Eu aceitei a volta. Eu sabia que eu amava ele. Eu só não entendi o que estava acontecendo na minha cabeça. Para estar tomando tantas decisões erradas. Ana, minutos depois de eu aceitar a volta. Ele recebeu uma ligação e começou a discutir. Falando coisas do tipo. Eu sei o que eu faço da minha vida. E tal. Eu a amo. Eu não vou desistir. E me subiu o sangue na hora. Eu peguei o celular da mão dele. Quando eu ouvi a voz. Eu gelei, Ana. Porque era ela. Eu fiz um sinal para ele não falar nada. Que eu sabia que era ela. Para ele não falar que eu sabia que era ela. Acho que é isso. Quando ele desligou. Eu disse para deixar. Que eu queria ver até onde ia. Aí. Ela me explicou. Que eles não tinham. Ou ele me explicou. Não sei. Que eles não tinham nada. E que ela ficava. Ele me explicou. Que eles não tinham nada. E que ela ficava no pé dele. Sempre dizendo que a entidade feminina dela. Queria falar com ele. Que tinha mandado fazer isso. Que tinha mandado fazer aquilo. Para o cuidado dele e tal. Não era nada pessoal. E sim um cuidado da entidade. Ou da espiritualidade. Ok. Fui levando. Alugamos uma casa. E bem no bairro da Maledite. E ela arrumou a casa para ele. É isso. Uma casa muito boa. Barata. Ela foi lá algumas vezes. E nós estávamos muito bem. E ela tinha arrumado um namorado já também. Então tivemos esse momento de paz. Até que voltamos com a ideia de abrir a adega. E ele pediu que a entidade dela fosse lá para nos ajudar. E ela foi. E quem já passou ou tem o hábito de passar com entidades sabe que é como uma consulta no psicólogo. Eles não ficam falando coisas que pedimos. Eles não ficam falando coisas que pedimos para ser confidencial. Muitas vezes é uma ajuda emocional. E não se fala. Não expõe. Pois é. Ela já chegou falando de consultas que eles tiveram a sós. Coisa que ela sabia que ia gerar uma contenda entre nós. Ah tá. Entendi. Tipo foi antiético fazer isso. Porque ele tinha uma amizade que eu não gostava. E ela já foi cutucando essa história da amizade lá dele que eu não gostava. E eu sou o tipo de pessoa que não sabe disfarçar. Eu logo fiz cara de... Né? De poucos amigos. Ela ficou olhando para mim e eu disse que eu já ia dormir. Eu estava com sono. Mas ela não gostou. Eu disse que eu já ia dormir e que eu estava com sono. Mas ela não gostou disso. E foi lá me cutucar. E antes que ela terminasse de falar. Eu virei as costas e disse boa noite. Logo acabou a consulta lá entre eles. E ela foi embora. E dormimos. Acordei me sentindo um pouco estranha. No outro dia. E já sentia que alguma coisa ia acontecer. De tarde me apareceu uma menina no Facebook. E começamos a conversar. Fizemos amizade. Parecia amiga de tempos. E ela me chamou para ir na casa dela. Como assim surgiu? Como assim... Eu fui. Foi normal. A gente conversou muito e de tudo um pouco. Coisa de amiga normal. A única coisa estranha era uma coruja. Que parecia estar de olho em mim. Que coruja? De verdade ou de mentira? Ela ficou em cima de um muro. De frente para mim. E depois disso sempre ia lá. Acho que depois disso eu sempre ia lá. E ficávamos conversando até tarde. Perdão. O próprio ciclano me levava lá. E sempre aquela coruja estava lá. A coruja de verdade. Teve um dia que choveu. E a coruja ficou no muro. De frente para a janela do apartamento. O apartamento dela era no segundo andar. E o muro era alto. Dava a altura certa da janela. Até que um belo dia. Que é uma ironia. Eu acordei e decidi que eu queria me separar. Eu não queria mais. Eu não tinha motivos. Eu simplesmente não queria mais. Terminei com ele. Fui embora para a casa da minha amiga. Essa que eu conheci no Facebook. Ana não tinha nem dois... Não tinha nem dois meses de amizade. E hoje eu tenho consciência disso. Na época eu não tinha noção. De tempo assim. Acabei me envolvendo amorosamente. Com essa amiga. E ficamos juntas por cinco meses. Era como se eu não lembrasse da minha vida. Antes de conhecê-la. Eu peguei todas as minhas coisas da casa. Que eu morava com o ciclano. Deixei apenas um colchão. E as coisas dele na casa. As roupas né. E eu me sinto péssima por isso hoje. Tudo eu que tinha comprado. Ao longo do nosso casamento. Eu via como se tudo fosse meu. Só meu. Ao longo desses cinco meses. Eu me encontrava com ele. E parecia que o mundo voltava a girar. Nos víamos como amigos. Não rolava nada. Era como uma amizade de infância. Ele me levava para comer. Saíamos no parque. Íamos jogar futebol. Ele fazia tudo o que eu gostava. Tudo. Quando eu voltava para casa. O mundo parava. E eu sentia que só existia. E eu sentia que eu só existia. Eu não vivia. Mas eu era feliz. De certo modo. Eu gostava dela. Eu gostava da gente juntas. Era uma coisa sem sentido. Agora eu que não estou entendendo muita coisa aqui. Espera aí que eu estou confusa nesse relato. E assim se passaram cinco meses. Até que um dia. No meio de uma gira. Eu decidi que eu ia embora. Saí no meio da noite da casa dela. Para ir morar com uma tia. E estava com dívidas até as tripas. Me envolvi com coisas ilícitas. Paguei minhas dívidas. E vivia numa vida regada. A coisas erradas. Mulheres. Caos. E assim foi por três meses. E nesse tempo o ciclano estava comigo. Cuidou de mim como sempre. A gente saiu várias vezes juntos. Ele dormia na minha casa. Estávamos quase voltando. E eu fiz a burrada de postar um story com ele. No vídeo eu estava lavando roupa de pijama. Igual ao dele. E ele. Um pijama igual ao dele. E ele fazendo comida. E a gente ria muito. E um zoava o outro. Minha tia que filmou e postou no perfil dela. E colocou um texto assim. Feitos um para o outro. Ao infinito e além. E eu compartilhei no meu. No outro dia ele me ligou. E disse que não podia voltar. E que estava namorando outra. Eu fiquei anestesiada. Eu não sentia nada. Dormi dois dias seguidos. E ele apareceu em casa. Me acordou. Disse que me amava. Mas agora precisava cumprir com a palavra dele. Eu fiquei sem entender. Mas só balancei a cabeça. Ele levou tudo o que eu gostava de comer. Deixou nos pés da minha cama. E foi embora. Depois disso eu decidi ir para a casa dos meus pais. E seguir a minha vida. Me casei novamente. E tenho hoje uma menina com meu atual marido. Até hoje lembro do ciclano. E me dói muito. Minha gestação foi perturbadora para mim. Pois eu realizei com outro. O meu sonho que era com o ciclano. Ter uma filha. Menina. E ela veio com os cílios iguais aos dele. Ela fez. Ela faz umas coisas iguais as que ele fazia para me fazer rir. E eu lembro muito. E eu lembro disso. E me dói. No meio da minha gravidez. A Maledite apareceu. E veio pagar de amiga. Eu burra caí novamente. Ela precisava pagar a obrigação de santo dela. E eu dei um pouco mais que mil reais para ela pagar. E no dia tive uma grande surpresa. Fui na comemoração com a minha bebê. Meu marido não quis ir. Eu lá ajudando. Quando sinto uma mão no meu ombro me pedindo um copo. Eu gelei. Já sabia que energia era aquela. E a voz. Eu jamais confundiria. E era ele. Lá estava o ciclano com a mulher dele. Eu o servi. Ele pegou a minha filha dos meus braços. E eu vi os olhos dele cheios de lágrima. Ele ficou um tempo com ela. E depois me entregou. Ela dormiu no colo dele. Enfim. No fim da festa. Que a Maledite pôde sair do barracão. Ela mal falou comigo. Ela ficou o tempo todo conversando com a atual dele. E eu estava de estranha ali. Fui para casa. E nunca mais falei com ela. Eu vi alguns stories dela. Todos juntos. Mas logo desfiz a amizade. E não sei mais de ninguém. Eu me converti. E em um culto. A irmã que pregava. Veio da Bahia. Ela me chamou lá na frente. E disse que minha vida estava cheia de trabalhos. Que uma amiga. Entre aspas. Invejou tanto a minha vida. Que tirou a minha vida de mim. Mas não foi para ficar para ela. E sim para me ver sem mesmo. Como se não bastasse. Me enfeitiçou para ficar com uma menina. E amarrou o homem que era meu marido. Em outra mulher. E que constantemente lançava feitiços. Para me entristecer. E fazer com que eu nunca fosse feliz. Em nenhuma área da minha vida. Até o meu cabelo. Ela fez trabalho para ficar feio. Mas que o amor e a misericórdia de Deus. É maior. E que estava tudo quebrado. E lançado por terra. Hoje vivo pela graça e proteção de Deus. Quero só esclarecer. Que eu não guardo mágoa. De nenhuma religião. Eu sou muito grata. Por tudo o que eu aprendi. Com cada uma. E quero dizer que Deus. É um só. E ama todos nós. O homem. Que se corrompe. Em fazer o mal. O homem é que se corrompe. Em fazer o mal. E isso não tem a ver. Com a religião. Bom Ana. Esse é o meu relato. Obrigada. Deus abençoe a todos. Um beijo para você. Muito obrigada. Eu fiquei um pouco confusa. Nesse relato. Em relação às coisas que aconteceram. É a maledite. Mas eu acho que no geral. No geral. Entendi. Agora no final. Com a explicação. Dessa. Dessa irmã. Que pregou. E deu essa palavra para você. Agora que eu acho que eu. Que eu entendi. Então a maledite. No fim. Ela fez um trabalho. Porque ela encasquetou ali. Para te. Te. Não roubar a sua vida. Para ela. Mas destruir. Na verdade. A sua vida. Ela não queria. Ela queria destruir. Por motivos de maledite. Né. Porque você fala. Gente. Para que? Deixa a pessoa. Vai viver a sua vida. Vai tentar ser feliz você. E larga a outra. Para que fazer isso? Né. Então foi. Foi complicado aí. Bom. Vamos. Para o próximo relato. Que é este daqui. Ela desafiou a Deus. Vamos ver. Olá Ana. E a todos. Venho relatar. Um caso de maledite. Na minha família. Os nomes estão trocados. É uma moça que nos conta. Ou moço. Eu não sei gente. Vamos ver. Nascido em tal lugar. No Paraná. Vindo de uma família. Simples e humilde. Um dos sete irmãos. De minha avó. Acho que a moça. Que conta mesmo. Um dos sete irmãos. De minha avó. Nelson. Sempre foi um rapaz. Muito educado. Carinhoso. Com todos ao seu redor. Um rapaz. Muito bonito. De cabelos pretos. E olhos verdes. Um rapaz. De um coração. Muito bom. Nelson. Foi um rapaz. De seu tempo. Década de 70. De 70 a 80. Nelson sempre trabalhou muito. Para conquistar suas coisas. Andava sempre bem vestido. Charmoso. Com suas jaquetas de couro. Em seu tempo livre. Escutava sua coleção de discos de vinil. De bandas de rock. Que tanto gostava. Era um ótimo nadador. E também gostava muito de pescar. Nelson vivia rodeado de moças. Que a... Nelson vivia rodeado de moça. Acho que... Que tanto o desejavam. Uma delas. A Maledite. Uma moça que morava na redondeza. Maledite era louca por Nelson. Ela era uma moça até que bonita. A tal vinha de uma família conturbada. Uma família pobre de espírito. Que estavam sempre brigando e arranjando grandes confusões. Era uma família muito invejosa. Fazia trabalhos de magia negra. Faziam, né? Trabalhos de magia negra. Era... Ah não. Era uma família muito invejosa. E fazer trabalhos de magia negra era algo comum nessa família. Nelson não tinha interesse em Maledite. Porém, de alguma forma, se aproximaram. E acabaram iniciando um relacionamento. Com o tempo, era visível que Nelson, um rapaz tão alto astral, não parecia mais o mesmo. Já Maledite se sentia toda orgulhosa desfilando por aí com Nelson. Ao passar do tempo, Nelson foi percebendo que Maledite era uma moça complicada. Certo dia, então, comentou com a sua mãe, Irene, a situação de seu relacionamento. E então, Irene o aconselhou a fazer o que fosse melhor para si. Alguns dias depois, Maledite passou para fazer uma visita à Irene, sua sogra. E comentou que Nelson parecia já não gostar dela. E disse... Olha, dona Irene, se o Nelson não ficar comigo, também não vai ficar com ninguém. Irene, então, disse... Não diga isso, Maledite. Meu filho não merece isso, não. É... E mesmo não muito contente com seu relacionamento, Nelson se via preso a essa relação. Se casou com Maledite e se mudaram para São Paulo em busca de oportunidades na capital. Já em São Paulo, Nelson começou a trabalhar como funileiro. E começou a ganhar bastante dinheiro. Realizava o trabalho com um grande capricho e era talentoso no que fazia. E então, Nelson e Maledite passaram a ter uma vida estável e confortável. Mais tarde, veio a nascer o primeiro bebê do casal, Juliana. Após o nascimento de sua primogênita, Nelson voltou a ser aquele cara autoastral. E estava muito feliz. Porém, sua felicidade e estabilidade, infelizmente, não duraria muito tempo. Com o tempo, no dia a dia, Nelson passou a ver quem realmente era Maledite. E do que ela era capaz. Certo dia, Nelson comprou de presente para Juliana roupas e um pacotinho de calcinha. Juliana ficou muito feliz com o presente que seu pai havia comprado com tanto carinho. E então pediu a sua mãe para tomar banho e vestir a roupinha nova e a calcinha. Então, Maledite deu um banho em sua filha e Juliana, por estar empolgada, repetiu mais uma vez que queria vestir a roupinha nova e a calcinha. Então, por pirraça e por pura ruindade, Maledite rasgou a roupinha e as calcinhas novas da Juliana na frente da criança e na frente de Nelson. Louca, né? Conforme Juliana ia crescendo, Maledite passou a ter um ciúmes doentio da filha com o pai. E então Maledite passou a descontar os seus ciúmes e a sua maldade e o seu sadismo em Juliana. Ela a queimava com bituca de cigarro, queimava suas pequenas mãozinhas nas chamas do fogão e a agredia. Juliana, na época, tinha menos de sete anos. Maledite tomava conta da casa e de Juliana, enquanto Nelson... E o Nelson não via nada disso? Não percebia? Enquanto Nelson trabalhava o dia todo fora, né? Ele chegava em casa apenas à noite e quando ficou a par dos maltratos de Maledite, a sua filha, enquanto ele trabalhava, se enfureceu e passou a ter grande desgosto pelo relacionamento e pela esposa. Grande desgosto? Tinha que botar a mulher pra vó. Na hora! Nelson passou a gastar muito do seu salário em bebidas, vindo a se tornar um alcoólatra. E por muitas vezes os seus amigos, entre aspas, de bar, aproveitavam a situação de embriaguez dele e pediam dinheiro a Nelson. E também pediam pra ele quebrar o galho, pagar a bebedeira da rodada, dos colegas ali... Nessa época, o relacionamento de Nelson e Maledite ia de mal a pior. Porém, novamente, Nelson se via preso a Maledite. Nessa época, as idas de Juliana à casa dos meus avós, que são tios da Juliana, que também moravam em São Paulo, começaram a ser frequentes. Pois minha mãe, Denise e Juliana tinham a mesma idade. Pra Juliana, passar o tempo brincando e tendo a companhia da minha mãe era meio que um refúgio. Algum tempo depois, Nelson, afundado nas bebidas e já não aguentando a vida com a Maledite, foi morar um tempo com os meus avós, sua irmã e seu cunhado. Aos poucos, era possível notar a melhora de Nelson. Certo dia, já morando com os meus avós, Nelson estava fumando ali no quintal e passou no quintal dos fundos da casa, onde minha avó estende roupas, ali no varal. Acho que ele passou ali no quintal. E lá ele viu o diabo. Como assim? E lá ele viu o diabo. Ele dizia que a aparição era da forma estereotipada mesmo. Era vermelho, com chifres. Ele dizia que tinha olhos vermelhos e língua de cobra. Assustado, Nelson entrou correndo em casa. Chorando, pediu ao meu avô para fazer uma oração. Pois o diabo estava no quintal e queria pegá-lo. Meu avô, assustado, pegou a Bíblia e começou a orar para Nelson. Na altura, ou na época, a voz de Nelson havia mudado completamente. Acho que enquanto ele orava, a voz do Nelson mudou completamente. Era uma voz agora rouca. E gritava ao meu avô que o odiava. E ele se rastejava no chão como cobra. Até que depois de muita oração, aquilo que tomou posse do corpo de Nelson foi embora. Naquela noite, Nelson chorava muito. E dizia que não se lembrava do que havia acontecido a ele. Algum tempo depois, Nelson e Maledite voltaram a se relacionar. E Maledite acabou engravidando novamente. Dessa vez era um menino. O Tiago. Maledite, então, grávida. Nelson e Juliana viajaram para a praia. E ninguém imaginou que naquele dia receberia um doloroso telefonema. Nelson, um rapaz que nadava tão bem. Sempre gostou de rio, de mar. Havia falecido. Afogado. Foi uma notícia devastadora para a família perder alguém como Nelson. Era um ente tão querido. Foi no velório de seu marido que, então, Maledite desafiou a Deus. Ela pegou um punhado de terra do cemitério e gritou em frente a todos. Olha aqui, Deus. Se um dia eu já te servi, hoje já não te sirvo mais. Eu não aceito você ter levado Nelson. A partir do falecimento de Nelson, o que já era ruim, piorou. Pois, por negligências de sua mãe, Juliana, já mocinha, passou fome, passou necessidade, abusos do irmão de sua mãe. Tiago, nessa época, era um recém-nascido. Não chegou a ter a oportunidade de conhecer o pai. Maledite sofreu o resto de sua vida até a hora de sua morte. Seu corpo apodreceu na cama devido a um câncer de mama que a levou em menos de quatro meses, com trinta e poucos anos de idade. Juliana e Tiago, após o falecimento dos pais, moraram com a avó materna até a maioridade. Juliana, já falecida atualmente, foi uma mulher durona, marcada pela vida. Seus traumas e a mesma fatídica doença que sua mãe... Ah, tá. Ela foi uma mulher durona, marcada pela vida, pelos seus traumas e pela mesma fatídica doença de sua mãe. Tiago, um rapaz com o mesmo jeitinho de Nelson, um rapaz doce, de bom coração, porém... Ele é um rapaz doce, de bom coração, porém as más escolhas o levaram ao crime. Que os falecidos possam estar em paz e uma lição. Se não pagamos em vida, pagamos na hora da morte. Muito obrigada por ler o meu relato. Ana, tenho muitos relatos e eu vou mandando aos poucos. Um beijo pra você, obrigada. E... Gente do céu, né? Quanta coisa que acontece, né? Se muda com essas pessoas. Que gente ruim também, essas Maledite, né? Eu não consigo... Não consigo entender Maledite, não. Não consigo. Cadê vocês? Deixem aí seus comentários e sempre que comentar, que seja com respeito, ok? Apesar dos pesares. Vamos lá. Próximo relato de Maledite. O demônio veio do México? Que demônio, vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Ai, eu sempre quis falar isso. Sério, um abraço pra você e pra sua família. Obrigada. O relato é um pouco grande, mas eu vou tentar resumir ao máximo. Bom, todos os nomes estão trocados, pode ficar tranquila. Desculpe pelos erros de português, espero que não atrapalhe tanto. Ana, esse relato aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Eu era uma criança, eu sou filha adotiva. Quando os meus pais ficaram juntos, a minha mãe já não podia mais ter filhos, então resolveram adotar. Minha mãe tem três filhos, a Maledite, o Paulo e o Carlo. E o meu pai tem uma filha, a Maletilda. Sim, Ana, eu tenho duas na minha vida. Mas nesse relato vamos falar só da Maledite. O único filho que gostou da minha adoção foi o Paulo. O restante sempre me rejeitou como irmã. Cresci sozinha, como filha única, já que todos os outros já eram grandes e não moravam com a gente. Um belo dia, minha mãe me chamou pra conversar. Disse que a Maledite ia vir morar com a gente, pois não estava nada bem. Quando minha mãe se separou do pai dela, ela não quis ficar com a minha mãe, pois ela não tinha nada a oferecer a ela de bem material. A minha mãe não tinha nada de bem material a oferecer a Maledite, é isso? Sim, Ana, ela não quis ficar com a mãe por ela não ter dinheiro. Minha mãe sempre batalhou. Sem mãe e sem pai, ela cresceu sozinha. Enfim, quando a Maledite ficou maior de idade, ela sumiu. Passou um ano, dois anos. Ana, passaram-se... Passou cinco anos pra gente saber que ela estava morando no México. Ai, Ana, no México, sozinha, por cinco anos. Ela começou a pedir dinheiro pros meus pais. Já estavam bem financeiramente. Passou... Ela começou... Já estavam... Meus pais, acho que já estavam bem financeiramente. E aí passou mais cinco anos. Foi em 2014 que ela veio pra nossa cidade. Ana, eu era uma criança. Cresci sem ninguém. Eu fiquei feliz pra caramba. Quando ela... Quando ela veio. Grande ilusão da pequena eu, né? Na primeira semana foi tudo bem. Eu fiquei tão feliz, Ana. Agora eu tinha uma irmã. Ela ficou no meu quarto, pois era enorme. Passou duas semanas e aí ela mudou completamente. Ela não falava com ninguém. Não olhava nos olhos de ninguém. Minha mãe disse que ela estava com problemas. E eu entendi, respeitei. Ana, ela me odiava. Ela tinha ciúmes de mim com os meus pais. Ela surtava quando via um dos dois me dando carinho. Ela gritava na minha mãe. Falava que eu não era filha e nem irmã dela. Que eu era um erro e não deveria ter nascido. Minha mãe nunca deixava eu escutar nada disso. Eu sempre fui muito sensitiva. Sempre vi sombras estranhas. E sempre sonhei com coisas que aconteciam depois. Eu comecei a sonhar com ela. Em todos os sonhos, ela ficava parada me olhando, falando coisas que não dava para entender. Eu via sombras circulando a cama dela à noite. Olha, era bizarro, Ana. Eu morria de medo. Meus pais não me davam mais carinho, nenhum abraço, nem nada, para não ocasionar nenhum surto dela. Com o passar dos anos, eu fui ficando depressiva. Muito. Eu comecei a me automutilar. Comecei a ter pensamentos de morte. Eu não tinha disposição para mais nada. Comecei a ouvir muitas brigas dos meus pais. Eles quase se separaram. Minha mãe morria de medo dela me matar enquanto eu dormia, já que ela ficava no mesmo quarto que eu. Credo. Passaram-se anos assim. Eu sentia vontade de morrer todos os dias. Todas as noites eu implorava para morrer. Isso era triste para uma criança de 13 anos, já pré-adolescente. Ela me pedia desculpas todo... Espera, para uma criança de 13 anos, já pré-adolescente. Ela me pedia desculpas todo mês. E aí eu ficava muito feliz. Mas passavam os dias e ela voltava a ser um monstro. Eu não podia fazer, ganhar ou pedir nada que ela surtava com a minha mãe. Eu me afastei muito dos meus pais por conta disso. Me isolei muito. Eu não tinha ninguém além de mim mesma. Fiz 14 anos e meu maior presente foi a saída dela daqui de casa. Ela foi morar em uma casa que compraram para ela, só para ela sair daqui. Novamente ela veio me pedir desculpas, mas a minha raiva me consumiu e eu fiquei calada. Ela foi embora, mas deixou perturbações na minha cabeça. Eu não conseguia falar com os meus pais e nem dormir naquele quarto. Era horrível. Eu via sombras e sonhava com coisas perturbadoras. Meus pais pareciam cegos. Não viam que eu estava prestes a cometer uma loucura com a minha vida. Até a diretora da minha escola falar que estavam preocupados, pois eu me isolei e estava me automutilando. Eles viram e acharam melhor falar. O pessoal da escola, né? Então os meus pais vieram falar comigo e, Ana, foi terrível. Eu só conseguia chorar. Foi a primeira vez em anos que saí os sentimentos. Fiz todos chorarem. Chamaram o pastor para orar em mim e na minha casa. E, olha, Ana, foi como uma limpeza. Jogaram tudo que ainda tinha dela, da casa, jogaram embora. Achamos muito sangue em panos, toalhas e na cama dela. Como se ela tivesse espalhado algo. Mas, assim, fedia podre. E a gente queimou tudo. Todos os meus sentimentos ruins passaram. Bem, quase todos, né? Eu não sei perdoar e nem falar o que eu sinto com facilidade. Eu tenho dificuldade de me expressar. Ela ainda faz muita coisa, Ana. É 2023 e ela ainda não mudou tanto. Deu uma evoluída, mas eu nunca vou confiar. Eu não consigo. Descobriu por que ela veio pra cá. Ela sentia coisas. Ela via a Lucifer e falava com ele. Ela sentia algo nas costas dela. Ela não conseguia nem andar direito. Ela perdeu tudo lá. Ela namorava um cara e a mãe dele odiava ela. Eu acho que via que ela era uma pessoa ruim, né? Ela fez muito mal a esse rapaz. Até hoje, ela não se livrou do que veio com ela de lá, do México. Mas, pelo menos, não me afeta mais como antes. E esse foi o relato, Ana. Espero que tenha gostado e entendido. Eu não sou muito boa em escrever. Dei meu melhor. Beijos pra você e sua família e pra todos os assombrados. E até a próxima. Um beijo pra você. Obrigada. Então, ela tava mexendo com coisas estranhas lá no México. E começou a ficar perturbada com essas coisas. E por isso ela foi pra sua casa. Mas parece que a perturbação ainda estava com ela. Inclusive, talvez algum obsessor vai saber o que ali que tava junto com ela. E acabou que deixou sequelas em você também, né? Por conta de comportamento. Cadê desse tipo? Tô procurando aqui. Ah, por quê? Porque agora é o último relato de Maledite. Hoje eu achei uns relatos mais curtos. Último relato de Maledite desta noite. Que é este daqui. Sobrenatural ou Maledite? Vamos ver. Oi, Anny Assombrados. Que a boa mão de Jesus Cristo seja com todos. Amém. Contarei um relato pra vocês. Não sei se chamo conto de Maledite ou sobrenatural. Sim, porque já começo contando a vocês que no ano de 2012 eu quase enfartei ao me deparar de frente com uma sucuri de diâmetro duplo das que conheço pelas imagens na internet. Mas vamos ao relato. Conto a vocês que eu nunca soube o que é infância. Brincar feliz, receber sorrisos ou levar uma flor pra professora. Segundo a filha dos nove que os meus pais tiveram, eu não tinha nem quatro anos de idade e ao despertar de manhã já começava o meu martírio. Eu lembro dos dias frios de inverno em que ao despertar, sem calçar os meus chinelinhos e com pijama ainda, eu já recebia ordens imperativas para ir à padaria buscar o pão. O dia seguia debaixo de ordens, surras, tapas na cara e até os cachorros eram instigados em me caçar e morder caso ocorresse das mãos da minha mãe. E isso sempre acontecia. Ai gente, isso... Vocês perguntam se fantasmas me assustam ou não. Isso me assusta. Como pode? Sobre mim eram lançados talheres, como colheres, garfos, o que tivesse a mão. E o que falar das comemorações nos dias das mães? Pois era mais um martírio cantar amor em comemorações na escola e na igreja católica, por determinação das professoras ou do padre, cantar a quem eu tinha como meu carrasco e nutria mágoa, rancor e até raiva. Eu lembro uma ocasião em que ela estava mexendo com plantas e no pratinho de um vaso, ao levantar, me arrepiei em ver aqueles bichinhos, aquelas centopeias. Então ela levantou os olhos para mim e me deu a ordem. Pegue e jogue para as galinhas. Meu coração acelerou de pavor, mas como eu não podia contrariar, eu disse que pegaria um pedaço de papel para eu não colocar a minha mão direto. E como resposta, ela lançou os bichinhos sobre mim como uma chuva, jogou tudo. Eu saí correndo, enlouquecida de medo, tropeçando em tudo, arrancando a roupa. Resta me dizer que saí daquela situação toda esfolada nos dedos dos pés e com os cachorros me mordendo. O tempo foi passando, eu recebia ameaças de que acordaria com os olhos furados, o que me fazia dormir com muito medo. Na frente dos parentes de fora, ela parecia outra mãe. Dizia aos outros o quanto ela amava os filhos e as crianças. Porém, eu observava que o negócio era só comigo, pois meus irmãos foram nascendo e ela os tratava muito melhor. Inclusive, eu era proibida de reclamar deles, que se aproveitavam e colocavam a culpa dos erros tudo sobre mim. E isso me trazia mais surras, mais tapas na cara e mais ameaças. O tempo foi passando, fui crescendo e tinha o sonho de ser cabeleireira. Daquelas que faziam penteados, lindos cachos. E meu pai me deu o curso. Feliz, planejando fazer clientes, recebi dela a ordem de fazer o que eu não gostava. Manicure. Tentei argumentar que eu queria ser uma profissional dos cabelos, cortes, química e penteados. Mas não teve jeito. Ela logo avisou toda a vizinhança que eu estava atendendo manicure e pedicure. E sabia que ela tinha aliadas? Pois é. Um dia a madrinha veio nos visitar. Disse a ela que queria trabalhar com penteados. Sabe o que ela respondeu? Não, você tem de trabalhar com unhas. Um dia a madrinha veio nos visitar. Disse a ela que queria... Ah, tá. Eu disse a minha madrinha que eu queria trabalhar com penteados. Mas a madrinha me respondeu. Não, você tem que trabalhar com unhas. Bom, desde nova eu sonhava em chegar aos meus 18 anos e sair daquele ambiente onde eu era odiada e maltratada. Mas era impossível. Eu sentia que eu estava presa, aprisionada num tipo de corrente que me prendia pela cintura. Era uma luta vã. Casei, mas continuava seguindo ordens da minha mãe, pois o medo me paralisava. Em resumo, casei duas vezes. Morei com dois outros e sempre acontecia a mesma coisa. Aquela força que me levava de volta para a casa dos meus pais e debaixo das mãos da minha mãe. Agora eu vou pular no tempo, pois vocês já entenderam a minha situação. Eu nasci em 1963. E em 1993, ou seja, nos meus 30 anos, aprisionada com aquela corrente invisível na casa da minha mãe, todos haviam ido numa festa. Que sempre sobrava contenda para o meu lado. Como eu havia começado a frequentar uma igreja evangélica e estava sofrendo muito mais nas mãos dela, que dizia que eu estava traindo a família, Eu fiz pela primeira vez na minha vida um firme propósito de não ir naquela festa. Eu dormia no quarto da frente, na parte de baixo de uma beliche, quando por volta da uma da manhã, ela chegou e foi me acordar para me xingar sobre ter ficado em casa. Eu despertei, olhei para ela e dessa vez não deixei nada de ruim entrar no meu coração. Afinal, se eu estava aprendendo de Jesus, eu tinha que praticar. E eu havia pedido a Deus que eu queria ser um templo limpo dele. Templo cheio de coisas vivas, como amor, misericórdia, compaixão. Eu não queria mais ser um sepulcro, cheio de mortos, como ira, raiva, ódio. Respirei fundo e voltei a dormir. Ao acordar de manhã, orei a Deus e disse, Por que essa situação nunca acaba? Levantei e, ao abrir a porta do quarto, que dava numa sala, me deparei com uma cobra sucuri enorme, diâmetro dobrado das que existem aqui na terra. Diâmetro dobrado das que existem aqui na terra. Tipo, era o dobro de uma sucuri. Ela era negra, de aparência molhada. E eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Mas logo lembrei de Deus e a tal sucuri foi se ajeitando de um só lado para eu poder passar e ir para a cozinha. Passei e, correndo para o quintal, comecei a orar. Foi então que eu entendi que aquela enorme cobra exerce influência naquela casa e consegue influenciar minha mãe. Até hoje sinto que essa cobra mora lá. Mas a partir daquela revelação, eu fiquei livre. Completamente livre. E minha mãe começou a me tratar bem e com respeito. Ela começou a me ajudar em tudo e tudo se tornou um sim para mim. De odiada, passei a ser a filha amada, com tudo que tem direito. Hoje minha mãe está com 84 anos, sóbria, e faz de tudo para me ajudar. Eu, nos meus 60 anos, posso dizer que as lembranças de sofrimento ficaram gravadas, porém já nem me importo mais com isso. Fez parte da minha história. Hoje quem sofre os mesmos maus tratos nas mãos dela é a minha oitava irmã. E eu sei, influência daquela enorme cobra. Bom, é isso, Ana. Beijos a todos e fiquem com Deus. Nossa, com 84 anos, agora ela ainda faz isso com outra filha. É isso? Bom, apesar da cobra, acredito que existe um transtorno psiquiátrico aí também. Não é? Quem está assistindo entende mais essas coisas, pode dizer. Mas que triste, né? Que triste, que bom que, assim, no fim, acabou que deu tudo certo para você, principalmente por se limpar por dentro, se libertar desse ódio, dessas coisas ruins, sentimentos ruins, e conseguir se preencher de sentimentos bons, apesar de tudo. Esse é o melhor. Bom, pessoal, esses foram os relatos de Maledite de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.